Exames e observação revelaram que o Maurício tinha autismo quando ele já estava com 23 anos de idade. Antes, a família só achava meio estranho o menino com pouco jeito para abraços e beijos, meio azedo com animais, incapaz de segurar um olho no olho, mas fora do comum com cálculos e fórmulas. E ele era tão bom que foi aprovado para o curso de engenharia de energia numa das melhores instituições de ensino superior da América Latina, a UNB. Mas ele não aguentou o rojão de morar sozinho em Brasília e acabou com uma forte crise emocional. A família trouxe ele de volta, decidida a descobrir o que é que ele tinha. E Maurício tinha e tem autismo. A ciência define o autismo como um transtorno neurológico que compromete a interação social, a comunicação verbal, o comportamento é restrito e repetitivo. Os terapeutas acreditaram que a música poderia ser uma boa saída para o Maurício. Mas até o autista virar artista, foram muitos ensaios. Ao longo de sete anos nós tivemos altos e baixos, como qualquer outra terapia. E aí eu tentei algumas alternativas, tentei algo mais teórico, tentei algo mais audição musical e via que ainda não estava bom. E aí foi onde eu tive a ideia de a gente usar um dos métodos bem usados em musicoterapia, que é a composição. E a composição terapêutica, onde a gente traz uma temática que o paciente traz, ou então ele mesmo acompanha a música. Sim, Maurício começou como compositor antes de cantor e compôs letras que falavam da tão conhecida rotina de autista. Eu sou autista, logo vou me acostumar, se eu não olhar no olho, não se incomode, abraços apertados, a gente às vezes foge. O cara virou um compositor em série. Logo veio a segunda canção, Mundo Azul. Eu gosto de cantar, eu fico feliz, sinto prazer com a música, fico calmo, me relaxa. É muito bacana. No começo, a família era parceira e plateia também. A mãe ajudou nas letras e a irmã caprichou na ilustração dos clipes. Grande sucesso nas paradas das redes sociais. Inspiração para famílias com autistas. Famílias de autistas são muito sofridas, passam muitas dificuldades. Então, assim, a nossa ideia é essa, levar essa mensagem que nossos filhos são capazes, que nós temos que investir no que eles são bons, dar oportunidade deles se mostrarem. E Maurício passou a se mostrar a públicos cada vez maiores. Já cantou para públicos aí de 800 pessoas. Hoje tem feito lives, tem feito apresentações aí para grupos de pais, sempre mostrando para os pais as possibilidades que tem o autista e até onde o autista pode chegar. A pandemia cancelou os shows ao vivo. Mas no fim de semana, o popstar lançou outro candidato ao sucesso. A música Preguiça, outra letra inspirada nele mesmo, mas a cara de qualquer preguiçoso. Observe que a letra fala de preguiça de quase tudo, mas também nas entrelinhas de superação. Estudar e dirigir, por exemplo. Maurício, cursa física na Universidade Federal de Goiás. Coisa para gênio, com números e teorias complicadas. E dirige o próprio carro. Mas com a letra, ele quis apenas se divertir e divertir os outros. Eu gosto de cantar a música Preguiça, porque ela traz de forma cômica a minha vida. E a vida de muitas outras pessoas.